Hi guys, good afternoon, tudo bem crianças? Essa semana nós trabalhamos, semana passada, na verdade pra essa prova, trabalhamos, ó, aqui no Hupy Up To, ok? Sem a espiral. Nós trabalhamos foods, comidas, ok? Então, a gente trabalhou bastante sobre isso e esse é o conteúdo que vai cair na prova, tudo bem? Então, olha lá, temos aqui, nós já fizemos essa atividade no Zoom, ok? Rice, beans, beef, fish, pasta, salad, water, soda, né? A gente fez, a gente ouviu o CD, o Drake Fort One, ok? E depois a gente ouviu uma música também referente às comidas, tá? Aí nós fizemos esse exercício aqui, ó. Listen to draw. E vocês vão desenhar a comida se vocês gostam ou não, tipo ali, pasta e beef. Se você gosta de pasta, você vai fazer a carinha green. Se você não gosta, yellow, ok? E assim por diante, rice, beans, ok? Fizemos também, ouvimos também o CD, falando, é, pra ouvir qual música que vocês ouviam no CD, no Drake Fort. For, 44, né? E circularam, ouvimos a pronúncia, soup, fruit, salad, fries, ok? Ouvimos uma musiquinha, dançamos a musiquinha, né? Fizemos esse exercício também, ó. Completar. Read and write. Let's have pasta and soda. Ó, let's have beef and fries. Let's have soup and water. Let's have salad and fish, ok? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Hoje, na nossa atividade, vocês só irão completar essa aqui, ó. Listen and check. Ó, tá? Pra vocês, só, ouvir o CD. Quarentena, né? Trade 47, vocês vão ouvir e vão ver qual comida que tá falando lá. Vocês vão marcar um X, ok? E temos, nós trabalhamos também com a espiral, ó. Fizemos essa atividade. Tudo sobre comida, ó. Comida, bebida, sobremesa, lembram? A gente fez várias atividades sobre isso. Tá? Então, estudem pra prova. Nossa prova vai ser dia 19, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Só avisando que semana que vem a teacher não vai mandar aula, tá? Porque será semana de avaliação. Como o nosso conteúdo não tá atrasado, não há necessidade. Tudo bem? Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau.